Já chegamos no condomínio, mais um dia de vídeo, estou aqui com meus cotas da banda, esse é o Gaule, o TikToker da banda, esse é o Dada, esse é o crack, vamos ver a pessoa, joga bué, já estamos aqui no condomínio, mais um dia de vlog com Paulo Assunção, aí está uns cotas, uns fracos, ois o clima está fofo, e a pipo estamos quase a chegar no campo finalmente chegamos família, estou aqui com meus atletas, atletas da banda, estou com atletas, atletas da banda, são grandes atletas, entra-se. Esse é o campo família, se nos perder vou deixar de filmar, vamos conhecer a equipa adversária, é o mucota, imagina, imagina Fausto, como é? Sai aqui para adversário, é para a boita, sai aqui para adversário, sai aqui para adversário, todo mundo, nós temos mais coisas, Terceiro fudal, é o pósculo de novo, cães fudal, tem uma bola, tem uma bola, tem um pé, tem uma bola, é o pósculo, é o pósculo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô dentro Tô dentro Tá dentro, bola não pode pegar Trauma, se eu venho do Bernardo É o tempo do principiante Tempo de principiante Campo dele, silenciei Tempo de dentro, fã Pega, pega, pega Ei! Peguei! Ei! 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 Vamos com cá Desce! Desce! Ei! Caramba! Opa! Bom, Gauss! Ei! Vai grande entrou! Vai grande entrou! Taile! Barcelona no corpo! Ei! 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 Vem, rapazes. Põe. Põe na mão. Aqueza tá morrendo. Não tira. Não tira, não tira. Limba, tome ele. Vai, malholas. O problema é fazer a visão dele. Ainda mais a visão dele. Tem que se botar o nome dele. Ah, não vai na falta, mano. Pai, eu estou assim. Eu gosto da podre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui, viemos fazer o futebol. Futebol, você percebeu? Também a mesma coisa. Vamos ver onde? Youtube, Youtube. Esse é o cabeludo. Também o quão vai na ea Kais ea, manchain? O que é um inimigo? É. Merda. Nas eias. Vamos lá no chão. Ajusta, agent. Vai. Estou aqui, amigos. E ontem, pá! Ué! Viva! Já está bem! Viva no conjunto da fronteira! Oi! Tira o bem! Tem! Tem! Oi, não tem controle de Viva, mano! Não é não, pá! Pra família! Não viro mesmo quase nada! Fora da saída, família! Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem!